Você que acompanha o meu trabalho na internet, o meu canal, você já deve ter visto eu falando a respeito da frequência do cobre e a questão da carga. Então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso e tentar de uma maneira geral tirar a dúvida aqui de todos e esclarecer um pouquinho esse assunto. Foi feito estudos com alunos de Manhattan e nos Estados Unidos, apesar de ser um país desenvolvido, você também tem áreas onde você tem problemas com relação à segurança. E você tem outras cidades dos Estados Unidos que são mais prósperas, mais ricas, onde tem uma situação financeira um pouco melhor. Então isso aí tem tudo em qualquer lugar, não é diferente nos Estados Unidos. Então foi pego alunos de Manhattan, que não tem uma perspectiva muito grande na vida, pela situação que assola ali o local. que dividiram essa turma e fizeram um estudo durante 10 anos. Esses alunos dividiram um aluno. Vamos supor, no exemplo aqui, nós temos 10 alunos, só como exemplo. O estudo é mais amplo, foi feito com mais pessoas e é um estudo longo. Então nesse exemplo aqui, para você entender, eu só quero que vocês entendam a ideia que eu quero passar. De 10 alunos, dividiram a turma, então 5 para um lado, 5 para o outro. Pegaram os 5 alunos, continuaram estudando em Manhattan e viveram a sua vida normal e vão acompanhando conforme foi desenrolada a sua vida e os seus estudos. E na área profissional e tal, o que aconteceu, relacionamento e tudo. E pegaram esses 5 alunos, esses outros 5 alunos, esse grupo B, esse grupo B, e levaram para conhecer grandes empresários, para poder conversar, bater um papo, para poder conhecer como é a vida de um empresário bem sucedido, um empresário rico. Então, que horas ele acordava, como é que ele falava com as pessoas, como é que ele se programava, como é que ele pensava, como é que ele agia. E eles tiveram esse contato durante um período. Depois voltaram para Manhattan. Então, continuaram a pesquisa e avaliando esses alunos e viram que os alunos que permaneceram lá, que não tiveram contato, que não tiveram contato com essas pessoas, elas continuaram a mesma progressão normal. Não teve nenhuma mudança na sua vida, continuaram pobres, não teve nenhuma evolução maior. Já esse grupo, de 5 alunos que tiveram esse contato, 100% deles tiveram uma evolução muito grande. Outros se tornaram empresários, outros se tornaram cientistas e evoluíram muito grandes. Eles tiveram uma evolução muito grande. só pelo fato de ter o contato, a visão, uma projeção, uma perspectiva de vida maior. Então, qual é a base da técnica da carta? Qual a ideia da técnica da carta? Lembra, gente, que o colapso da função de onda, para ele funcionar, até na Bíblia, CREANDO QUE RECEBERAM, RECEBERÃO, RECEBERÃO, RECEBERÃO. Olha a ideia. Então, o colapso da função de onda também é assim. Para você ter, na verdade, você não, ah, eu terei dinheiro, eu terei alguma coisa. Não, não é assim que se colapsa. Você tem que colapsar, imaginar como se você já tivesse aquilo. Então, a técnica da carta, ele aproveita o colapso da função de onda, a projeção do estudo que eu falei agora e mais o alto estado vibracional que você vai estar por conta da frequência do cobre. Entendeu por que eu uso a técnica da carta? Para potencializar o pedido de vocês, para que o pedido de vocês sejam atendidos. Porque na carta, quem fizer a doação da frequência do cobre, recebe a instrução, não só a frequência do cobre, mas recebe também a instrução da carta. Você vai escrever, né, datada para o futuro, né, quer dizer, vai escrever como você quer estar no futuro, e lá eu dou uma descrição como faz isso, dizendo aonde que você quer chegar, quer dizer, você estabeleceu uma meta, né, você estabeleceu uma meta, você agora já fez projeção, porque para você, para você, é, para você criar alguma coisa, você tem que visualizar na sua mente primeiro. Pode olhar todo objeto que tem ao seu redor, qualquer objeto deles, muito antes de eles serem materializados, eles foram criados aqui, ó, na cabeça. Qualquer objeto, quem criou a carroça, quem criou a lâmpada, descobriu a lâmpada, antes ele imaginou aqui na cabeça, eu quero fazer algo assim, 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 para depois se materializar. Então tudo na vida funciona assim, primeiro se cria na sua cabeça, para depois se materializar. Então a técnica da carta, juntamente com a presença do pobre, é como se fosse sopa no mel. É algo mais que você está juntando todas as forças para te ajudar aquilo que você quer, para potencializar aquilo que você quer. Então você vai escrever como se fosse o futuro. Então agora vocês já sabem para onde você quer isso, já fez uma projeção. É como diz uma série de frases, né? É preciso saber para onde você vai para ser beneficiado pelo vento. Agora você já fez uma projeção do que você quer. Você agora lê aquela carta com uma certa frequência. E aquilo ali vai sempre evoluir a sua frequência, que você vai ficar feliz, que é o estado que você quer. Você vai colapsar a função de onda de forma certinho e de quebra. Por você estar usando a frequência do pobre, o seu estado vibracional vai estar alto. Entendeu? Porque existem outras alternativas que aumentam a sua frequência. Por exemplo, o amor. O amor é excelente para aumentar a sua frequência. A sua frequência no futuro. Mas o do pobre, ele não só aumenta a sua frequência, mas afina. Porque a frequência do ser humano perfeita. Então você vai juntar a frequência do pobre com a técnica da carta. Tem muito mais para falar a respeito disso, mas eu quis fazer esse vídeo aqui em curto. Para você entender, porque muita gente tem me questionado. Tiago, é a tal carta que você tanto fala e tal. Então eu quis elucidar um pouquinho porque eu resolvi associar a frequência do pobre com a carta. E eu peço, como a frequência do pobre é fruto, tá? Eu sou o mensageiro, é o fruto de estudos e pesquisas minhas, tá? Apesar de eu não ser o autor, mas eu sou o mensageiro, né? Ele é fruto de estudos meus, pesquisas minhas. E eu peço que vocês me dêem esse retorno. Porque o retorno de vocês é muito bom. É muito bom para o processo evolutivo meu de estudo. Para poder catalogar isso nos meus estudos. E também ajudar vocês, porque se alguma coisa... Ah, Tiago, eu percebi isso, tal, só que eu posso potencializar mais ainda. Então até o estudo do pobre pode evoluir. Todos nós podemos crescer. Então eu peço que vocês me dêem esse feedback que as pessoas estão fazendo. Me dêem esse feedback no particular, que é muito importante. Tá bom? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. A partir de agora a gente vai ter vídeo com mais frequência desse padrão aqui. Vou trazer mais novidades para vocês. Aqui foi o Tiago do canal Tiago Lino. Um abraço a todos.